Ai, finalmente ela dormiu. Agora é minha vez. Ai, eu vou ver se ela tá bem. Vamos ver. Que bom que ela não tá chorando, né? Seria muito chato. Olá, abelhinhas e abelhinhos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar uma... Eu virei babá dessa linda. Canoeba. Queira. Queira. Ai, meu Deus do céu. Ela faz barulho. E outras coisas aqui. Parece que chora de verdade. E, por último. Quem sabe que barulho é esse? Eu não sei. Ela deve estar respirando. Então, bale lá pro vídeo. Calma aí. Calma, eu tenho uma ideia melhor. Aqui. Opa, acho que não deu muito certo. Calma aí. E deixe seu like no vídeo. E se inscreva no canal da minha mamãe. Um beijinho. Tchau. A gente já volta com a... Virei babá da minha filha. Tchau. 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 Gente. Porque a minha vizinha falou pra me cuidar dela. Ai, eu não tô bagunceira. Ai. Ainda bem que ela não tá servindo. Então, eu vou dar uma mamadinha pra ela. E vou lá ver a minha série. Prontinho. Tchau, nenê. Agora eu vou lá e fiz minha... Vou pôr meu chinelinho. E agora eu vou ligar pra ver. Tchique. Subir aqui. E vou ver a minha série. Não, não faz isso. Não faz isso. Não faz ela. É... É isso que você ia fazer. Ai, ai. Ai, ai. Vou até acertar meu chinelo. Acertar meu chinelo, chinelo, chinelo. Prontinho. Agora é só eu me arrumar. Olha. Fiquei muito elegante. Agora eu vou terminar de assistir minha série. Ela acha que vai me deixar sozinha? Pois achou muito errado. Ai, que choro foi esse? Ai, nenê. Por que você só chora? Ai. O que que foi, nenê? Ah, eu já sei. Caiu seu bichinho. Pronto, nenê. Não precisa chorar só porque caiu o bichinho. Ai, eu vou lá terminar minha série. Ela não vai me deixar sozinha. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero que ela me deixe sozinha. Termina minha série. Eu vou lá ver o que que ela quer agora. O que será que ela caiu? Ah, o que que foi, nenê? Ah, caiu o bichinho. Foi isso. Nenê linda. Eu já volto, tá? Tchau, 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 tchau. Foi muito bom. Ah, nenê, o que que foi? Nunca vou terminar de ver minha série. Até desligou a TV. Vou lá ver o que que ela quer. O que que ela quer ir? O que que ela quer ir? O que ela quer ir? O que é que ela quer ir? O que ela quer ir? Ué, mas o seu bichinho tá aqui. Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Ah, eu já sei por quê. Eu já volto. Vou me teletransportar. Deu certo. Agora eu sei por que a neném tá muito brava. Ela quer passear. Ah, então vem, vamos passear. Vou levar ela até o parquinho. Nenê linda. Vem. Vem com a mamãe. Vem. Nenê linda. A gente já chegou no parquinho. Então, vamos se divertir. Opa, acho que você caiu. Linda da mamãe. Vem aqui, vem. Vem aqui. Awww. Awww. Nenê linda. Awww. 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 Meu saninim, amo. Amo e amo. Ah, não bebê. A gente já passeou. Brincou faz um tempão. E você continua chorando. Ai. Ai. O que será que ela tem? Ai, meu Deus. Ela tá caindo meu chão. Acho que é. Mãe, já levei ela pra passear até ela nada Ai, como é difícil ser babá Ai, o que será? Ela me dá muito trabalho Ai, desculpa, princesa Ai, me fala, será que... Ela não para de chorar Ela não para Eu já sei o que ela pode ter Dor de barriga Deixa eu colocar ela assim Nossa, finalmente alguém entende isso Um, dois, três Nossa Fedor Ela caprichou Nossa Ai, como é difícil Ai Ai Ai, cansei Deixa eu até colocar isso daqui Cansei Cansei Estou... Estou... Exausta Ai Ai Não é fácil ter criança ской Exa Ai 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 had Quem pode ser na campainha? Ah, oi, eu vim buscar ela Parece que vocês se der Foram bem a tarde toda Se divertiram muito É Muito Vou até esticar meu pé Acho que eu vou ter que precisar de você mais vezes O que? Ah, não O que? Não Ai, meu Deus Não acredito O que? Não Toma sua filha Leva embora Tchau Nossa, tá bom Então, gente Abelhinhas e abelhinhas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Apertinho das notificações Um beijo Tchau Até os próximos vídeos Tchau Eita Eita Já tá indo, pai É melhor eu ir Não Ela é impossível Se você tiver uma bebê Demônio Uma bebê Mamma mia Tchau 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 Tchau